Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui hoje fazendo mais um vídeo para o canal Play Sound O vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar a vocês aí como aplicar isso o filme, tá? Muitos conhecem como vidro fumê, como aplicar fumê Que é aquela película escura que a gente coloca para escurecer os vidros do carro, beleza? Mas antes, quero pedir para você que não está inscrito no canal Se inscreva, deixa aquele like se gostou do vídeo E vamos nessa, galera, fique ligado aí, assiste o vídeo até o final Porque vai ser um vídeo bem completo, pode ser que o vídeo fique um pouco longo aí Mas eu vou estar tentando explicar o máximo possível aí para vocês todos os detalhes aí Para você não ter problema na hora de aplicar o seu e seu filme Claro que só a única coisa que vai faltar para você depois desse vídeo é prática, tá? Mas vocês vão saber todos os segredos, todas as técnicas aí Todas as técnicas para estar aplicando o seu e seu filme, beleza? Então, primeiramente, a gente vai aprender a cortar o insufilme Eu vou mostrar para vocês aqui como cortar o insufilme, tá? Cortar o insufilme de cada vidro Então fique ligado aí, galera Bom, primeiramente a gente vai ter que medir os vidros, né? A gente vai ter que medir os vidros para poder cortar o insufilme, o pedaço do insufilme Ó, eu aconselho vocês a fazer a medida por aqui, ó Certo? Pela coluna aqui, daqui até aqui, ó Deixa eu passar uns 10 centímetros aqui também Tá? Por quê? O vidro tem esse ângulo aqui, ó Aqui e tem um ângulo ali Se você cortar certinho aqui, ó A hora que ele subir ele vai faltar aqui em cima Então eu aconselho vocês a cortar sempre sobrando Pode cortar aqui, ó Medir aqui no final da coluna E fazer o corte É melhor você perder um pedacinho aqui do que você tentar cortar o tamanho certinho E perder o filme inteiro, tá? Então aqui, ó Tá dando 87 Deixando passar 2 centímetros do lado de lá E medindo aqui na coluna 87, certo? 87 Aqui vocês medem no final da borracha aqui, ó Até aqui no Final da calha aqui 48 Então aqui tá dando 87 por 48 Aqui, ó Aqui tá dando 72 Por 48 também, tá? Corte sempre um pouquinho a mais pra não ter problema Tá? Vocês mediu aqui, ó 87 por 48 E 72 por 48 Vocês vão cortar 2 pedaços de 87 por 48 2 pedaços de 72 por 48 Tá? No caso desse carro Cada carro vai ser uma medida Então vocês medem antes A gente tá cortando Agora eu vou mostrar pra vocês lá Como vocês vão cortar Tá? O vidro traseiro aqui, ó É a mesma coisa, ó Vocês podem ver que a serigrafia dele tá aqui Mas eu aconselho vocês Cortar aqui o tamanho do vidro mesmo Não tente cortar O tamanho certinho da serigrafia aqui Que na hora de moldar Você pode ter um deslize aí Você não vai poder tá Movimentando o filme pra canto nenhum Tá? Então eu aconselho vocês Cortar pelo tamanho do vidro certinho Depois de tá De moldado tudo certinho Vocês corta Beirando a serigrafia, tá? Então aqui tá dando 1,15 1,10 mais ou menos Por 70 Então é isso que a gente vai fazer Bom, então aqui, galera A gente vai Por essa película aqui, ó G5 fundo verde, tá? G5 com fundo verde Então a gente mediu lá A porta dianteira Ela tá dando 87 por 48 Então a gente vai medir assim, ó A parte maior Que é a parte que é atravessada do vidro Vocês vão cortar no sentido do rolo, ó Pode ver que o rolo tá aqui Então a parte maior Vocês vão cortar no sentido do rolo, ó Então aqui eu vou marcar 87 Por 48, tá? 87 por 48 Vocês vão cortar assim o sentido do rolo Pra hora que você aplicar o filme ficar assim, tá? Por que você tem que fazer isso? No vidro traseiro a mesma coisa Todos os vidros grandes você tem que fazer isso Porque na hora de moldar Se você, caso você precisar moldar Você tem que esquentar as bolhas tudo pra baixo A sobra do filme tem que ficar tudo pra baixo e pra cima Porque as laterais ele não encolhe, tá? Se você pôr ele assim, ó E for tentar esquentar a lateral A parte de baixo Onde tá as bolhas Ele não vai encolher Ele vai dar aquela encolhada Ele vai secar Ele vai vincar Sempre o tamanho maior do filme O comprimento maior do filme Corte no sentido do rolo Pra cima, tá? Nunca corte assim, ó Nunca faça o corte assim, ó No rolo Certo? Sempre assim de comprido Então a gente vai cortar os quatro filmes aqui E já vou mostrar pra vocês Cortando lá no carro Bom galera, então aqui, ó A gente cortou os filmes, né? Cortamos dois pra porta dianteira E dois As portas traseiras, certo? Então vamos começar aqui pela porta dianteira Bom, então o que eu uso aqui é o seguinte Eu uso Eu só uso essas três ferramentas É raro eu usar Tenho umas outras espatulinhas ali Tiazinha, né? Que é a tiazinha que usa pra tirar vinco Mas as que eu mais uso é o rodo O rodinha A espátula batman E essa espatulinha aqui, ó De espuma Que chama bob esponja Conhecida como bob esponja, tá? Essa aqui a gente usa pra moldar filme Porque ela não risca o filme A gente pode esquentar e passar ela Que ela não risca o filme, tá? Mas eu uso mais Essa aqui, ó Essa vai ter só uso e vidro traseiro Na hora de moldar e ir para a brisa Certo? Bom, pra gente tá fazendo o corte aqui, ó O que a gente vai fazer A gente vai Molhar o vidro Pro filme parar no lugar, certo? Então aqui, ó Quando eu vou cortar esse filme Ah, esse aqui é da porta traseira É menor Quando eu vou cortar esse filme Eu corto de dois de uma vez Ó, eu coloco um aqui Quando vocês forem cortar Vou posicionar o filme aqui, ó Vocês sempre deixam passando um pouco aqui, ó Sobrando Porque como eu falei pra vocês O vidro ele é bem inclinado Se você deixar certinho Na hora de cortar ele vai faltar Na hora que o vidro subir ele vai ficar um buraco embaixo Então sempre deixa passando Tanto assim, ó Uns 3, 4 centímetros Se possível, tá? Tá vendo? Quando eu vou cortar Eu corto de dois filmes de uma vez Então aqui eu coloquei um filme Sempre que você for cortar A parte do liner Que é onde você É uma película que você tira aqui, ó A parte de fora do rolo Sempre tá o liner Que é um plástico Que você vai tirar antes de aplicar Então a cola vai ficar pra fora Nesse caso aqui Quando a gente vai cortar O filme vai ficar pra dentro E o liner pra fora Certo? Porque depois que você for colar Você vai colar por dentro Então a cola vai pegar no vidro Então o sentido do rolo, ó Aqui tá enrolado O insufilme Essa parte de fora aqui É a parte que você vai deixar pra fora mesmo Você vai desenrolar aqui E deixar pra fora Essa parte de dentro É a parte do insufilme Então vai ficar pra dentro Certo? Então sempre que você for cortar Esse liner pra fora No caso Como eu corto dois vidros de uma vez Eu vou ter que colocar um ao contrário do outro Porque o vidro de lá O sentido dele é o contrário, tá? Se você for cortar um filme aqui E for cortar o outro lá Você pode deixar os dois com o liner pra fora, tá? No caso Se eu for querer cortar os dois vidros juntos O vidro O filme desse vidro E o filme do vidro de lá Eu vou ter que pôr um ao contrário do outro Tá vendo aqui, ó? O filme tá enrolando aqui Pode ver, ó Se eu soltar ele, ele enrola aqui, ó Então esse lado aqui é o lado do liner Certo? Eu coloquei um com o lado do liner pra fora O outro eu vou ter que pôr com o liner pra dentro Tá? Ao contrário Vai ficar um com a cola pra dentro O outro com a cola pra fora Pra dar certo nos dois vidros Mas você que tá aprendendo aí Eu aconselho vocês a fazerem um de cada vez Porque se você errar Já vai tá estragando dois filmes de uma vez Tá? A gente jogou água Colou o primeiro filme Joga uma agulha aqui pra molhar Pra deslizar o rodo Passo o rodo aqui, ó Pra ele Ficar bem no lugar Pra ele não tá correndo Na hora que você comportar Certo? Aqui, ó Vocês vão pegar a lâmina Lâmina de estilete normal Eu uso a lâmina larga Se você quiser tá usando uma lâmina com estilete Você pode tá usando também Mas eu gosto de usar sem estilete, tá? Então com a lâmina Você vai pegar e vai Vai pressionar aqui, ó Você vai pressionar ele bem na quina do vidro E ir cortando, ó Você tá tendo que fazer um pouquinho de força Porque tá cortando dois filmes de uma vez Se você quiser tirar o excesso Você puxa Ele pra cima, tá? Sempre pro lado que você não quer queirado Aqui no canto aqui, ó É mais difícil Você deslizar a lâmina Então você vai fazendo aos pouquinhos, ó Ó Puxou pra cima Aqui também, ó Cortou Você fez a parte de cima aqui, ó O que vocês vão fazer agora? Vamos Acostar bem o filme aqui E fazer uma marcaçãozinha aqui, ó Ou ele rente com a borracha Ou entrando um pouquinho pra dentro da borracha, tá? Faz uma marcaçãozinha em cima Ou embaixo Aqui a mesma coisa Vocês vão ter que tomar bastante cuidado Colocar o filme bem no canto certinho Faz uma marcaçãozinha em cima E uma marcaçãozinha aqui embaixo Certo? Depois que vocês fez aqui Cortou a parte de cima Fez a marcação aqui Lembrando Sempre deixe passando Uns dois milímetros Pelo menos aí Pra dentro da borracha, tá? Pra não ficar vazando luz ali no canto Você cortar a rente certinho com a borracha Ele pode ficar vazando luz ali Vai ficar feio Depois que vocês fez a marcaçãozinha aqui, ó Pode ver, eu fiz Aqui não dá pra ver Mas eu fiz dois cortinhos Um aqui e outro aqui Tá? Vocês vão posicionar a régua nos dois Tá cortando Depois que você cortou aqui Vai sobrar um detalhinho aqui Vocês acertam Aqui a mesma coisa Fiz um cortinho aqui Outro cortinho aqui A gente vai Por a régua nos dois Alinhar Tá cortando, ó Galera, eu tô fazendo isso aqui no vidro aqui, ó Mas Eu já tenho bastante prática, então Mas é interessante vocês terem uma mesa aí de vidro Vocês fazem a marcação no lugar aqui Tira o filme e corta em cima do vidro Se vocês apertar muito o estilete aqui É bem difícil Mas corre o risco de você riscar o vidro Tá vendo? Aqui a gente já cortou os dois, ó Aqui se ficar um pouco grande Vocês fazem a mesma coisa Vocês vêm Faz a marcação aqui Tira o filme Coloca no vidro e risca, tá? Aqui eu cortei aqui certinho Porque eu encaixo dentro da borracha aqui No vinco entre a borracha, lata e passa Então não tem período de riscar o carro Mas Não consegue vocês arriscar, não Vocês tiram Coloca em cima da mesa de vidro e corta Então aqui, ó A gente já cortou os dois vidros Que é o vidro Do passageiro E o vidro da porta do motorista Bom, então aqui no vidro traseiro Vai ser a mesma coisa, né? A gente vai molhar o vidro Colar um insufilme Com o liner pra fora Nunca esqueçam disso Se você cortar divertido Ele não vai dar certo E um com o liner pra fora Com o liner pra dentro Esse aqui Tá com o liner pra dentro Se você tiver dúvida aí Qual que é o lado certo Eu conselho vocês tirarem uma beiradinha Descolar a beiradinha Pra você ter certeza Colar no liner Tá? 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 Bom, então aqui a gente corvou Um com o liner pra fora E um com o liner pra dentro A gente vai fazer o mesmo processo Passar a lana aqui, ó Lembrando que a lana tem que estar bem afiada Senão Ele vai amassar o fim Senão é que ele cortar legal Bom, galera Então aqui a mesma coisa A gente cortou aqui No sentido do vidro, né? Acompanhando o vidro Agora a gente faz uma marcaçãozinha em cima Marcaçãozinha embaixo Lembrando que sempre um pouquinho Pra dentro da borracha Não corte muito Senão na hora de aplicar Você não vai conseguir O filme vai pegar Na borracha Você não vai conseguir, tá? Então um pouquinho é coisa aqui, ó Dois milímetros aqui Certo? Cortou aqui Marcou aqui Marcou aqui Marca os dois lados Aí vocês vão fazer a mesma coisa Tirar Posicionar o filme em cima do vidro, tá? Se você tiver uma mesa de vidro é melhor Pra não correr o risco de estar riscando o vidro Vocês vão vir aqui, ó Colocou, nivelou as duas marcações que vocês fez Então cortar aqui, ó E você puxa pra cima Ele rava Certo? Depois que vocês cortou De um lado Vamos cortar do outro lado Certo? Feito isso aqui Vocês vão posicionar aqui Mais ou menos na altura do vidro Cortar o excesso que fica aí embaixo Caso ficar algum excesso Corta o excesso que fica aí embaixo Aqui, ó Tá? Por que eu passei aqui, ó Aqui não tem perigo de arriscar o carro Porque eu coloco o estilete dentro do Do vinco aqui, ó Da borracha Tá? Então não tem perigo de arriscar o carro Mas você tem que tomar cuidado aí Pra vocês não pegarem a pintura do carro Beleza? Então aqui tá cortado os dois traseiros E os dois dianteiros Agora a gente vai cortar o traseiro ali Vou mostrar pra vocês como cortar e moldar o vidro traseiro O vidro traseiro aqui, ó Pra vocês estarem cortando Vocês vão ter que fazer o seguinte, ó Aqui vocês não vão jogar a bola no vidro, tá? Vamos enrolar esse fio aqui, ó Vamos enrolar o fio aqui, fica mais fácil a gente trabalhar Tá? Vou mostrar o filme O vidro seco, tá? Seco e limpo, bem seco Se for possível, você borrifa um talco Pega um vidinho de talco Dá só aquela fumaciada de talco Pra o filme deslizar melhor no vidro Depois que você jogou o talco Você vem Dá uma olhadinha no pano Faz um vidro aqui no meio Faz um vidro no meio Faz a mesma coisa aqui O filme colou aqui e colou no meio Agora você vem do outro lado aqui e faz a mesma coisa As panas aqui vão molhar Cola aqui, certo? Vocês podem ver que sobrou Bom, então depois da gente ter feito o H aqui, né? Molhando aqui, colou aqui Colhou lá Deixou toda a sobra no meio A gente vai tapar o sofrador térmico E a gente vai começar a encolher Sempre puxando elas Deixando a sobra em pé, tá? Nunca deixando ela deitada quando for esquentar Sempre deixa ela em pé, tá? Aqui tá os vincos, ó A sobra tudo em pé A gente vai esquentar ela em pé Se tiver uma luva de tecido aí É interessante você usar Tá, tá queimando a mão Eu gosto de fazer sem dúvida aqui Pra sinto melhor as bolhas aqui Bom, aqui galera Depois que vocês fizeram Depois que vocês fizeram isso Vocês vão pegar o borrifador Depois que encolheu a parte de cima E encolheu a parte de baixo Vocês pegam o borrifador Ergue a metade do filme Aí vocês molham o vidro inteiro Molha o vidro inteiro Volta ele no lugar, ó Passa uma água aqui pra sua mão deslizar legal O rodinho depois deslizar Certo? Aqui a mesma coisa Vocês pegam Ergue a metade do filme Tá seco ainda Desabaixa de novo Corrindo com água pro rodo deslizar Lembrando que a água que eu uso, galera É um litro de água Eu coloco mais ou menos umas 20 gotas de detergente Tá? Pra um litro de água 20 gotas de detergente neutro Aí vocês façam o rodo aqui É a mesma coisa Faz o H Passa pra cá Aí vocês puxam pra baixo Passa o rodo com força, tá? Pra não dobrar o filme Cuidado pra não rasgar o filme com o rodo Fica uma beiradinha de alumínio aqui Se você forçar muito também É perigoso ele pegar no filme Tá? Ó, depois que a gente fez isso aqui, ó A gente vai ver que ainda ficou Alguma coisinha embaixo E em cima, tá? É nessa hora que a gente pega É nessa hora que a gente pega a Bob Esponja Ó, não sei se dá pra ver no vídeo Mas Preciso ver que ainda ficou alguma coisinha Tá vendo? A gente vai tentar deixar o mais liso possível Pra hora de colar do lado de dentro Não sobrar nada Fica difícil Fica mais difícil você tirar do projeto de cuidado, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa Vai esquentando Agora que a bolinha der Que ela é julgada Você passa as patas Tá vendo? Se você me dá uma encolhida Você passa as patas Ele virou a cobrinha Ele virou a cobrinha Você passa as patas Ele virou a cobrinha Bom, se vocês puderem cortar, se vocês cortarem aqui, ó, o filme rente com a borracha, pra ele não tá encavalando em cima da borracha, fica mais, fica melhor pra vocês moldar, tá? Vai ficar mais fácil de vocês moldar aí, então, esqueci desse detalhe. Vocês cortam rente com a borracha aqui, pra não ter nada forçando o filme, levantando o filme. Mas, se tiver relaxado o filme, é melhor. Se não tiver pegando em nada, em nenhum relevo, fica melhor pra vocês moldarem. Bom, então a gente tirou toda a bolha, aqui da parte de cima, parte de baixo. Pode ver que ele tá liso acompanhando o filme, acompanhando o vidro. Agora a gente vai ter que colocar uma lâmpada por dentro, pra você poder tá enxergando a serigrafia aqui, ó. Aí vocês vão cortar em volta da serigrafia, o mesmo esquema, deixar uns 2 milímetros maior que a serigrafia, pra dentro da serigrafia, pra não tá vazando luz, pro filme morrer em cima da serigrafia, beleza? Então a gente vai cortar, beirando a serigrafia, deixando uns 2 milímetros pra dentro. 2 milímetros, é bem pequeno. Se você deixar passando muito, o filme pode pegar na coluna, fica ruim pra você aplicar, tá? Bom, galera, então aqui, ó, eu coloquei a lâmpada por dentro, então eu já consigo tá enxergando a serigrafia, tá vendo, ó? Aqui nessa serigrafia, vocês vão colocar a lâmina, ó, e cortar um pouquinho maior. Pode ver que a serigrafia tá passando pra dentro. Vocês vão cortar aqui, ó, um pouquinho maior, pra não tá vazando luz. Beleza? Eu vou cortar tudo aqui e já mostro pra vocês. Jogar água, colar o filme, tá vendo? Colei o filme no lugar. Passem o rodo, pra ele assentar no vidro, pra ele fixar no vidro e não escorregar na hora que você for cortar. Certo? Aí aqui agora vocês vão, dois milímetros pra dentro da serigrafia. Pra dentro não, pra fora, né? Deixa o filme dois milímetros maior que a serigrafia aqui, ó. Certo, ó. A gente tá... Aqui com certeza se você usar, não tiver segurando a câmera, vai ser muito mais fácil pra você ir. Tá vendo, ó? Então a gente tirou aqui e ficou somente o filme que você vai utilizar, ó. Somente o filme. Aqui parece que tá claro porque a lâmpada está por dentro clareando, pra você poder enxergar a serigrafia aqui, ó. Beleza? Os dois vídeos, vocês vão fazer a mesma coisa. Colocar o filme e cortar bonitinho. Agora que a gente cortou tudo, a gente vai começar a aplicar. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiramente, vocês vão ter que tirar as pestana que vai aqui. Certo? Ó, já tirei, tá tudo aqui em cima do carro. Vou usar a encaixada aqui. Vocês tem que tá tirando pra poder tá descendo com o filme aqui dentro da porta. Se você não tirar, você não vai conseguir aplicar. Certo? Alguns carros aí vai ser mais difícil de você tirar. Tem carro que você tem que arrancar o forro da porta. Porque a pestana fica por baixo. Então, alguns carros é por cima. Assim fica mais fácil de você tirar. Você não precisa desmontar o forro da porta. Mas alguns carros aí, a pestana é por baixo do forro da porta. Você tem que soltar ele, tirar o forro da porta. Pra depois tirar a pestana, tá? Então, os carros já dão um pouco mais de trabalho. Bom, então aqui agora a gente vai aplicar o filme. Pra gente aplicar o filme, a gente vai ter que tá limpando bem o vidro, tá? Tem que tá bem limpo o vidro. Então, você, pra fazer a limpeza, pra começar a limpeza, sempre com o vidro fechado, tá? Você vai limpar a parte de baixo, depois você abaixa ele um pouquinho e limpa o resto do vidro. Por que sempre limpar a parte de baixo primeiro? Porque se você limpar a parte de cima primeiro e subir o vidro pra limpar a parte de baixo, ele já vai entrar aqui, já vai pegar sujeira. Então, sempre comece com o vidro fechado, tá? Jogue a água com detergente, né? É, água com detergente, né? E com a lâmina, vocês vão raspando, como se estivesse fazendo a barba. Tá? Nesse sentido. Não passa de ponta pra não riscar o vidro. Tá? Vocês fazem isso umas duas, três vezes. Ó, na parte de baixo aqui primeiro. Façam a lâmina até dentro da borracha aqui, ó. Ó, fez isso aqui umas três vezes. Vocês vão abaixar dois dedos, o vidro aqui, ó. Tá? E vai fazer a mesma coisa no resto do vidro. Ó, começa aqui pela parte de cima. A sujeira que ficar aqui embaixo, a própria água vai descendo ela pra baixo, tá? A própria água vai jogar ela pra baixo. Então, não vai ficar acumulado sujeira ali. Ó, fiz uma vez. Faço bem passado o lâmina, ó. Tá tirando o corpô de qualquer resíduo aí que tiver no vidro. O segredo de uma boa aplicação é a limpeza. Se o vidro estiver bem limpo, o mais perfeito vai ficar seu serviço aí. Se pegar a sujeira, vai aparecer umas pintinhas, ó. Vai aparecer uma pintinha pra pintar pra fora. Certo? A gente fez aqui, ó, o procedimento. Três vezes. Claro que eu fiz, eu já tinha feito antes. Tô fazendo só pra mostrar pra vocês mesmo. Depois que vocês rasparam o vidro certinho aqui, ó. Vocês pegam um paninho. E até limpar o máximo aqui em volta. Deixa o mais limpo possível aí. Mais limpo que vocês puderem. Por quê? Se por um acidente você esbarrar o filme aqui na hora de aplicar, a tendência de pegar a sujeira é bem menor. Então, vocês limpam bem. Aqui. Vocês pegam a Batman, ó. Colocam o pano aqui nela. Dá uma limpadinha por dentro da borracha aqui. Certo? Pra tentar deixar o mais limpo possível aqui, ó. Passo aqui, passo do outro lado. Certo? Depois que vocês fizeram isso aqui, vocês vão pegar o rodo. Certifique-se que o rodo esteja limpo, tá? Vocês peguem o rodo. Borrifam a água aqui, ó. De novo. Não tem problema a água escorrer dentro da porta porque ela sai aqui por baixo, tá? A porta tem um furo aqui embaixo. Que a água escorre por baixo. Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Passar o rodo. Sempre puxando pra baixo, ó. Pra baixo e pros lados. De novo. De novo. Droga um lado. Faz isso aqui, ó. Depois que vocês fez isso aqui umas três vezes também, tá? Passou pra tirar a impureza. Vocês pegam o borrifador. Dá uma esguichada aqui no canto, ó. Empurrando pra baixo. Empurrando ela e jogando tudo pra baixo. Aqui, ó. Jogando pra baixo. E aqui no canto, jogando pra baixo. Pra não sobrar nada de terra ali no canto. Nos cantos. O canto é o lugar que mais pega sujeira. O que mais vai dar trabalho pra vocês. Certo? Agora vamos aplicar o furo. Bom, aqui você, antes de aplicar, você certifique-se. Se o vidro que você vai tirar, se é mesmo desse vidro, tá? Se o furo que você vai usar é realmente o filme certo pra aquele vidro. Aí com o dente. Vocês dão uma raspadinha com o dente aqui na beiradinha. Ele já, o liner já começa a soltar. Tá? Aí vocês seguram o filme com a outra boca. Com a boca aqui. Certo? Vamos segurar com a mão desse lado. Com a boca desse lado. Eles vão pegar o borrifador. Vão pegar o borrifador. E vai puxando o liner. Ó. Puxam um pouco. Vocês jogam. Jogam a água com o sabão. Depois que vocês tiram a metade, vocês põem ele no chão. Pisa no liner. E puxa o sufim pra sair o resto do liner. Esse vidro menor ainda é fácil. Agora o outro. E é mais difícil o vidro traseiro. Certo? Então, antes de aplicar, vocês molham o vidro com água e sabão. Molham o filme. Quando for tirar o liner. Já vem com o filme molhado aqui. O filme e o vidro molhado. A água, galera, é pra ele deslizar. Na hora de você estar alinhando ele aqui no vidro. Tá vendo? Você consegue alinhar ele no lugar certinho. Se você bater ele a seco aqui, ele vai colar de uma vez só. E você não vai conseguir acertar ele no seu devido lugar aqui. Então, depois de posicionar o filme aqui, ó. Vocês vão colar o selinho, né? De porcentagem. Vocês erguem o filme aqui. Colocam o selinho por baixo. Olha, vocês vão passar o rodo. Passou aqui. Passou pra cá. Certo? Certifique-se que ele esteja no lugar correto. Tá no lugar correto. Você continua. Você termina de aplicar ele, ó. Puxa pra cima. Aqui pra baixo. Aí vocês vêm com a Batman. Molha de novo o vidro. Vem com a Batman, ó. E passa um pouco mais forte. Pra tirar mais a água. O rodo é meio arriscado. Se você ficar passando ele muito forte. Você pode rasgar o sulfuro. Então, passa a... Ó, passa a Batman. O bolo da Batman, que ela é bicuda, você consegue passar dentro da borracha também. Você consegue aplicar o filme certinho dentro da borracha. Vê que o vidro tá seco. Você joga a água de novo. Tá? Pra espátula poder tá escorregando sem tirar o filme do lugar. Se o vidro tiver seco, você vai passar aqui e vai tirar o filme do lugar. Aqui, a parte de cima, é interessante você estar esquentando. Pra ele poder colar legal. Você esquenta. Você pega o pano, ó. Pega o paninho. Aqui eu tô usando um paninho velho aqui, feio. Mas pode usar um paninho novo aí. Prefiro de microfibra. Pra não soltar pelo. Você põe o pano aqui na espátula. Pra ele deslizar. E você vai esquentando e passando ele aqui, ó. Essa parte de cima, tá? Por que que eu esquentei a parte de cima aqui? Porque essa parte a gente vai ter que subir ela. Então a gente dá uma secadinha aqui. Pra não ter medo dela descolar quando subir aqui. Aí a hora que você for subir o vidro, você força um pouquinho o vidro pra lá. E sobe ele devagarzinho. Certo? Fechou ali. Vocês vão tirar as bolhas que ficou embaixo agora. Vou jogar uma aguinha aqui, ó. A bolha deu uma encolhida. Vocês passam o rodo. Tá aplicado o nosso filme. A gente vai ter que fazer esse procedimento em todas as portas, tá? Depois que eu fizer em todas as portas. Eu mostro pra vocês colando o vidro traseiro, beleza? Bom, galera. Como vocês podem ver, ó. Apliquei já o filme por dentro. Não deu pra eu mostrar pra vocês. Porque tá um pouco escuro aqui, ó. Não ia dar pra vocês verem. Legal. Mas é o mesmo esquema da porta, tá? Você limpa bem o vidro. O vidro traseiro, galera. Quando tiver desembossador, vocês não podem passar o estilete, tá? A lâmina. Vocês tem que fazer a limpeza com uma buchinha. E não esfregar muito forte pra não riscar o vidro. Tá? Pra tirar cola. Pra tirar algum resíduo do vidro. É o mesmo esquema. Só que ao invés de passar a lâmina, você passa a buchinha. Tá? Eu uso essa buchinha aqui, ó. Não passe forte, senão ela risca o vidro. Beleza? Então aqui a gente já aplicou todo o nosso filme. Agora a gente vai montar o carro. Colocar as pestanas de volta no lugar. Que é o acabamento aqui, ó. Tá vendo? Vou dar uma encaixada aqui, ó. Beleza, galera? Então esse vídeo é específico pra Insufilm. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse serviço aqui. Deixa nos comentários aí. Que a gente tenta ajudar. A gente não consegue mostrar tudo o que você quer. Mas eu tentei mostrar o máximo aí. O máximo de detalhes possível aí, tá? Pra você tá podendo aplicar o seu Insufilm. O vidro traseiro aqui. O segredo dele é moldar. Eu mostrei pra vocês como moldar, tá? Você vai com calma aí. Claro que a primeira vez você vai demorar um pouco mais, apanhar. Pode ser que você estraga o filme e tenha que fazer de novo. Mas não desista. Isso aconteceu comigo. Eu já estraguei muito filme. Estraguei bastante esse filme já. E eu peço que vocês não desistam. Se vocês querem aprender, faça uma vez. Não deu certo. Tente de novo, tá? Depois vocês vão ter a recompensa. Depois que vocês aprenderem, vocês vão ter uma profissão. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. E se inscreva no canal aí embaixo. Forte abraço, galera. E se inscreva no canal.